Oi, eu sou o Miguel e a gente tá no canal Petimi. Como vocês puderam ver, o Miguel quis dar uma ajudinha no vídeo de hoje, porque eu e a Eliana estamos com uma coisa muito chata que começa com cor e termina com vídeo. Então, gente, se vocês estiverem estranhando a minha voz, ela já é um pouco estranha, um pouco fanha, é por causa disso. O vídeo de hoje é mais uma edição do Petilu Responde, esse quadro que vocês adoram, onde vocês mandam perguntas pra gente lá no nosso Instagram, arroba canal Petilu, a gente seleciona algumas e responde aqui. Então, se você quiser participar do próximo Petilu Responde, não esqueça de acompanhar a gente lá no nosso Instagram. A PE mandou. Oi, meninas, eu queria saber se tem problema só usar papel higiênico pros hamsters. Então, não tem problema, é uma ótima opção, inclusive, o papel higiênico, porque ele é seguro, é barato, você pode colocar como forração principal, o único problema dele é que você vai precisar de uma manutenção mais frequente, porque o papel higiênico, ele não segura muito bem o odor, então você vai estar sempre tendo que limpar os foquinhos de xixi, tá? E isso não quer dizer que você vai fazer uma limpeza geral toda semana, você vai ficar de olho onde o seu hamster faz xixi e tirar só aquele pedacinho de forração. E isso, gente, vale pra se você tiver um alojamento de tamanho adequado, ou seja, de 1 metro por 50 centímetros. Se você tiver um alojamento inferior ao recomendado, o papel higiênico não vai dar conta, você vai ter que ficar limpando toda hora, então não é uma boa opção. Até porque, além do odor, isso vai acabar estressando muito o seu bichinho. Larisca mandou. Pode usar a TNT do alojamento, já que é um tecido que não é tecido? Às vezes tem umas tiradas muito boas, né, mas realmente... A gente chama de não tecido porque ele não tem as fibras como num tecido normal, elas não são entrelaçadas assim, é como se pegassem as fibras e prensassem, como se fosse o feltro, por exemplo, sabe? E isso não significa que é seguro pros hamsters, vai dar problema, é do mesmo jeito, pode causar obstrução intestinal e levar à morte da mesma forma, então não. Não coloque TNT no alojamento do seu hamster, tá? IBR mandou. Por que os hamsters no pet shop não brigam? Se brigassem, ele se pararia, né? Sabe de nada, inocente. É, no caso, eles brigam sim. Você pode não ver eles brigando, e quando eles brigam, se um sai machucado, eles simplesmente tiram esse que tá machucado e fazem lá, Deus sabe o quê, entendeu? Então não é bom você dar suporte pra essa indústria, por isso que a gente fala, não compre hamsters em pet shop. Você consegue adotar, a gente inclusive já mostrou como é que é, como é que foi o processo de adotação Toulouse, foi o vídeo da semana passada, eu vou deixar aqui nos cards pra você poder assistir depois. E lá a gente explica como você consegue um hamsterzinho adotar. Muita gente pensa que, ah, vou passar no pet shop, os hamsterzinhos estão lá maltratados, eu vou comprar pra salvar aquele hamsterzinho daquela situação. O problema é que você vai salvar um, e daqui a pouco o dono do pet shop vai comprar mais 20 pra vender, entendeu? Então você não vai estar ajudando. Você vai pensando naquele, você vai acabar prejudicando outros 30, sei lá. Entende? Então não é uma boa, a gente não indica que você compre hamsterzinho em pet shops. Você vai estar só contribuindo pra esse mercado ser movimentado. IBR22 mandou. Que lojas vocês indicam pra produtos pra roedores? Gente, aqui no canal nós temos uma playlist chamada Pet Lubox, e lá as empresas mandam pra gente pacotes com produtos incríveis que a gente mostra pra vocês. E só aparece no Pet Lubox produtos e empresas que a gente confia. Então lá vocês vão conhecer várias marcas que a gente indica aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra você poder assistir depois. Uma das marcas que a gente adora e fala muito aqui no canal é a Vergari. Eles vendem substrato, eles vendem acessórios de madeira, eles vendem pedrinha de seixo, musgo, várias coisas que você vai precisar pra montar o seu terrário. Tem também a Ramigo que faz acessórios planejados em MDF. Alguns desses acessórios aqui são da Ramigo. Tem também a lojinha do Hamster Pneu que vende mixes de sementes, mixes de ervas, alguns acessórios também. Então tem muita coisa que você encontra hoje em dia na internet com pessoas que realmente se importam com o Hamster. Você não precisa procurar tudo em grandes pet shops, tá? Inclusive o nosso terrário não tem absolutamente nada comprado em pet shop, só as rações. As rações normais que a gente compra em grandes pet shops. acessórios assim é tudo em lojas pequenas ou então importados, como é o caso da rodinha. E se você tá gostando desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você chegou até aqui, não esqueça de comentar a hashtag chave desse vídeo que é respondido. O Miguel Félix mandou, como adaptar rodinha de gaiola em terrário? Gente, eu até entendo o que ele tá se referindo, é a base que você não consegue encaixar num terrário, apoiar, né? Porque você não tem mais a grade. Mas é preciso deixar bem claro que não tem rodinha que caiba dentro de uma gaiola que seja adequada pro animal. Então, por exemplo, o hamster anão russo, ele precisa de uma rodinha de 21 a 25 centímetros de diâmetro. O hamster cílio precisa de uma rodinha de 25 a 30 centímetros de diâmetro. Então, é muito provável, eu posso, assim, ter certeza de que a rodinha que você tá usando na gaiola não é adequada pro seu bichinho. Então, o ideal é que ou você compre uma rodinha nova, essa aqui que a gente tem é de 30 centímetros. Mas você não precisa gastar tanto com uma rodinha pronta, você pode fazer uma rodinha na sua casa do zero, a gente ensina aqui no canal, nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra você. Se você quiser, você pode sim adaptar a rodinha, que é aproveitando o rolamento dela, tá, gente? Porque o rolamento, muitas vezes, é muito bom. Os rolamentos que vêm em algumas gaiolas, eles são silenciosos. Você pode manter esse rolamento, tá? Mas a rodinha precisa ser maior. A Jana mandou. No tempo frio, os vidros do terrário ficam gelados. Os ramos ficam aquecidos debaixo da forração? Sim, eles ficam. Por isso, é muito importante que quando esteja frio, você coloque bastante forração. Óbvio que bastante forração tem que ter sempre, mas no tempo frio, você pode caprichar mais no papel higiênico. Coloca bastante papel higiênico pra ele poder montar o ninhozinho dele e ficar lá quentinho. Você também pode colocar um cobertorzinho do lado de fora, gente. Pelo amor de Deus. Não pode colocar nada de tecido dentro do terrário. Você pode colocar assim em volta, sabe, protegendo o vidro, pra tentar segurar um pouco o calorzinho ali dentro, tá? Mas nunca dentro do terrário. Mas isso, obviamente, é só um plus. O mais importante é colocar bastante forração e bastante papel pra ele montar o ninhozinho, tá? A Julia Dias mandou. É normal um hamster ser muito bravo? Isso pode acontecer, mas provavelmente tem alguma razão que você tem que investigar porque a gente não quer que o hamster seja bravo. Porque hamster bravo é um hamster estressado. Então, o que pode ser? O alojamento pode não estar com o tamanho adequado, ele pode não estar conseguindo correr na rodinha porque ela não está adequada pra ele, ele pode estar com pouca forração. Então, assim, você pode estar enchendo o saco dele, entendeu? Você pode estar querendo mexer com ele numa hora que ele não queira. Então, assim, você tem que descobrir por que ele está bravo. Por que é um hamster bravo? É um hamster que te morde? Ele pode estar te avisando. Pô, deixa ele quietinho de boa, sabe? Então, se o seu hamster está tendo comportamentos assim, a gente tem que descobrir por quê. Porque não é saudável pra ele ficar estressado o tempo todo, tá? A Bruce Sousa mandou. Como fazer a acelitação da razão estrusada? O meu anão russo não quer comer de jeito nenhum. A gente teve esse problema no começo com o Toulouse aqui. A Eliana sempre... A Eliana que é a mamãezinha dele, né? Ela que coloca a comidinha dele ali. E aí ela falava pra mim que ele não estava comendo a ração estrusada. E aí a gente... O que a gente fez? A gente passou a dar só a ração estrusada e ficou um pouquinho sem dar mix de sementes, sem dar aqueles petisquinhos, pra forçar ele a comer a ração. E aí ele passou a comer a ração, tá? Então, se você estiver complementando com outras coisas, tira um pouquinho pra ele se alimentar da ração. O Davi Franklin mandou. Comparado ao Miluzinho, o Toulouse está se adaptando bem? O Toulouse tá ótimo, gente. Agora, obviamente, ele tá... Peraí, ó. Vai lá com a neilinha. Vai, tá. O Toulouse tá ótimo. Como vocês podem ver, ele... Vocês não podem ver, porque ele tá desaparecido. Ele tá dormindo agora. Mas ele é muito tranquilo, sabe? Como ele tem muita coisa pra fazer aqui, a gente percebe alguns comportamentos diferentes do Milu, tadinho, que morava numa gaiola acoplado a uma caixa. O Toulouse é um pouco mais tímido que o Milu, no sentido de ele só sai bem tarde. E ele gosta de sair quando o quarto tá todo apagado, não tem movimentação pra ele poder fazer a ravezinha dele aqui. O Milu não, ele saía quando a gente tava por perto mesmo, tranquilo. Mas, em compensação, o Toulouse é mais mansinho, sabe? Ele vai bem na nossa mão. Ele é calmo, ele é bem tranquilo. E eu acho que isso também tem a ver com o fato dele não ser um hamster estressado, por ele ter um ambiente adequado pra ele. A gente tá gravando uns takes pra mostrar pra vocês um vídeo só sobre a adaptação do Toulouse, pra explicar pra vocês o que a gente tem feito, como ele tá se comportando e ficar um registro mais completinho. Vai sair em breve. Gabi mandou, Por que o hamster faz cocô quando a gente pega ele na mão? Isso é um sinal de estresse. Então, se ele tá fazendo... Hã? E medo. Estresse e medo. Então, se ele tá fazendo isso, é provável que você esteja dando uma forçada pra conseguir pegar ele, tá? Você pode acabar até sendo mordido. Então, dá um tempinho, vê se ele sobe na sua mão sozinha. Coloca um petisquinho, vê se ele sobe sozinho, tá? Não força, porque isso é um sinal de estresse e medo. A gente não quer um hamster estressado e com medo. Isso acontece muito quando a gente leva o hamster no veterinário. O veterinário é uma pessoa estranha. Pega pra examinar. Nossa, é muito ruim, porque a gente sabe que o hamster tá estressado e ele fica tenso. A gente fica tenso? Ah, não dá. Então, é um sinal de que você tem que deixar ele quietinho, tá bom? É lógico que, nesse caso do veterinário, é necessário. Ele precisa passar por esse estresse. Mas se estiver acontecendo durante a interação com você, é sinal de que você tem que dar um passo atrás e rever o que você tá fazendo. Enfim, espero o videozinho que a gente vai fazer sobre a adaptação do Toulouse pra não acontecer essas coisas. A Jaqueline mandou. Faz mal deixar cocôzinho do hamster no alojamento? Se sim, como separá-lo da Aspen? Gente, primeiro, o cocô, eu acredito que seja um problema menor do que o xixi. O cocô do hamster tá tranquilinho lá, sequinho. Se não tiver sequinho, é porque tem alguma coisa errada, tá? Pelo amor de Deus. Não tem cheiro. Em compensação, o xixi é o que faz espalhar bactéria. Então, a gente tem sempre que se concentrar nos focos de xixi, tá? O cocô vai ficar espalhado na porração mesmo. É por isso que a gente tem as manutenções e você vai trocar uma parte da forração, tá? Você vai tirar essa parte da forração e vai descartar. A gente não adianta ficar tentando separar o cocôzinho, peneirar, porque não é assim. Você tem que realmente descartar. E se ficar um pouquinho de cocô lá, não tem problema não, tá? Você vai repor uma forração nova. E é isso. Não fica estressado com o cocôzinho do hamster que ele tá lá tranquilão. Não tá nem dando cheiro. O TNT mandou. O pó de coco pode ser lavado? Entre parênteses, reutilizado? Gente, eu não sei de onde é que vocês tiram essa miséria de querer reutilizar a forração, gente. Não pode. Você tem que descartar. Pessoa que quer lavar pós-couco, quer lavar areia. Gente, pegou? Joga fora. Tem que colocar uma nova no lugar, tá? A gente não quer risco de espalhar bactéria, de ficar sujeira por ali. Olha o trabalho pra lavar, gente, a areia. Eu tinha que fazer isso às vezes no terrário. Eu achava... No terrário não, no aquário. Eu achava um saco. Você ter que tirar sujeira de... Não faz isso, gente. Joga fora, tá? Compre uma areiazinha nova, um pote de coco novo, que vai estar seguro e pronto pro seu hamster usar. Bom, gente, respondido a todas as perguntas dessa semana, eu vou lá descansar, né? Porque tá tenso. Esse negócio chato começa com cor e termina com vídeo. E eu vou deixar o Miguelzinho aqui pra ele fazer o fechamento do vídeo, porque eu tô cansada. Então, adeus. Esse foi o vídeo de hoje. A Bulu e a Neninha foram descansar porque elas ainda não estão 100%. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba o canal, patinou. Tchau! Ah, e segue o Miguelzinho e seu aula também. Tchau!